Essa é a história dos irmãos Coragem, que você acompanha aqui no programa 190. Viaturas da Guarda Municipal, no Centro Integrado e Descendimento Cidadão, Piaque Sul. Esses rapazes estavam depredando o patrimônio público na Rua do Rosário, na região central de Curitiba. Quando a Guarda Municipal chegou no local, se depararam com Marcos Daniel Rocha, da fila de 30 anos de idade, quebrando lixeiras. Ele, quando foi abordado, partiu para cima desses guardas municipais que tiveram que pedir resposta. Nesse momento, os dois irmãos estão sendo entregues no Centro Integrado e Descendimento ao Cidadão. Uma ocorrência bastante simples, é a depredação do patrimônio. Nós recebemos a denúncia de alguns populares que passavam pela rua e indicaram a característica dos indivíduos que estavam fazendo isso. Nós, então, saímos à procura do elemento, quando o identificamos e fizemos a abordagem. Durante essa abordagem, o mesmo apresentado final está bastante alterado e resistiu à abordagem da equipe. Logo em seguida, aproximou-se um cidadão que se identificou como sendo o irmão do elemento, que também, ao invés de tentar amenizar a situação, acabou se transformando num verdadeiro circo, inclusive querendo partir para cima da equipe. Os dois partiram para cima de vocês que tiveram que pedir reforço. Na verdade, foi exatamente o que aconteceu. Diante das ameaças, da agressão e do iminente confronto com a equipe, nós fomos obrigados a pedir o reforço de mais algumas viaturas para tentar fazer com que a abordagem fosse mais tranquila e que os membros pudessem ter conduzido pelo dano. Ou mesmo, começaram a receber orientações. Mas, diante de toda a situação que acabou se transformando numa situação mais simples e numa situação mais complicada, foi necessário o auxílio de outras equipes, de outras viaturas, para poder conseguir os doentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.